Tão risonha é chita O doce encanto de graça e amor Olha a graça desta chita a bailar Tão bonita para a festa alegrar Tal e qual madras silvas e gelas Suaves e belas, perfume no ar Olha a graça desta chita a bailar Tão bonita para a festa alegrar Tal e qual madras silvas e gelas Suaves e belas, perfume no ar A moçoila e a chita formam um gentil par Tão singela, tão bonita que agrada o olhar Cor e luz em mancha viva Feliz sem rival Desta paleta que é Portugal Olha a graça desta chita a bailar Tão bonita para a festa alegrar Tal e qual madras silvas e gelas Suaves e belas, perfume no ar Olha a graça desta chita a bailar Tão bonita para a festa alegrar Tal e qual madras silvas e gelas Suaves e belas, perfume no ar Suaves e belas, perfume no ar E a graça de te sevi Obrigado.